Com vocês, a Cotinha e sua turma! Ei, galerinha, sou eu outra vez Se ligue no recado que eu tenho pra vocês Pra ficar protegido, não pode vacilar Leve a caderneta para atualizar 24 de agosto, se ligue a número de rão É hora de voltar ao posto de vacinação Quem tem menos de 5 anos tem um encontro comigo Já é Cotinha, nosso grande amigo Dia 24 de agosto, leve as crianças menores de 5 anos A um posto de vacinação para atualização da caderneta A Cotinha e sua turma